Agora vamos lá, Matheus, local, Carinhanha, Bahia, então gente, eu não tô conseguindo falar não, mas tá bom, é, beleza, dá para viver exclusivamente de arte no Brasil? Dá para viver exclusivamente de arte no Brasil? Claro, ué, por que não? E por que não? Eu não estou vivendo de arte, eu vivo de arte, gente, 100%, vivo de arte 100%, tem quase 30 anos, nossa, eu tô ficando velho, hein, vamos abaixar aí, tem até uns 25, 26 anos, tá? Que eu ministro aulas, que eu trabalho com arte, pinto, entendeu? Quando eu achei dificuldade em vender, eu comecei a ministrar, me aprimorei na questão de ministrar aulas de pintura em tela, comecei a adquirir mais conhecimento e fui em frente, fiz workshop pelo Brasil, afora e no exterior, tive muitos alunos presenciais, mas não foi à toa, isso não caiu do céu, eu trabalhei, eu trabalho até hoje muito, hoje nós estamos com as aulas online, hoje eu acordei muito cedo, eu odeio acordar cedo, tá, gente, mas eu acordei muito cedo, entendeu? Mais ou menos umas 6 da manhã, para mim é muito cedo, tá? Tô fazendo essa live agora, eu tava fazendo a edição do meu trabalho, tá? Que eu filmei, vou até de madrugada, não adianta, gente, ninguém obtém sucesso, se não se esforçar, então é isso, muita gente ganha a vida com a arte, por quê? Vai depender da sua estratégia, tá? Vai depender de como, não adianta você ter um belo trabalho, isso aí eu já vou falar de vez, não adianta você ter o trabalho mais lindo do mundo, que você vai viver, vai ficar rico, não, não é isso, traça uma estratégia, tá? Principalmente estratégia de venda, se você já pinta, o que você pinta, entendeu? O que que vende muito, aonde você mora, que tamanho de quadro que seria mais vendável, e qual é o seu objetivo na arte? Será que você quer ficar famoso, rico, pintando? Quem não quer? Todos nós, mas temos que sempre, primeiro, criar estratégia e ver, né, o que que você realmente quer, se você quiser viver de arte, você vai viver, tá? Tchau, tchau, tchau.